4 sinais de que você pode ser uma pessoa viciada em agradar os outros 1. Você finge concordar com as pessoas mesmo quando você não concorda 2. Você diz sim para as pessoas mesmo quando é algo que você não gostaria de fazer 3. Você fica se desculpando o tempo inteiro mesmo quando você não fez nada de errado 4. Você se sente responsável pela forma como as pessoas se sentem Se você quiser saber mais sobre esse assunto e como lidar com isso, me conta aqui nos comentários OK